Salve, salve, rapaziada! Menos de rua, daquele jeito! Mais um episódio daqueles Menos Papo, Mais Funk Chame e Convoca com a Reptriz hoje Tá aqui com o Bravo, já tá preparado pra mandar pesada? Calma aí, MC! Tá preparado? Daquele jeito! Hoje eu trouxe aqui O moleque brabo, letrista, daquele jeito Não tem nem o que falar desse moleque Eu vou deixar ele vir mandar pesado, certo? Brota aí, MC GS! Chame e Convoca! Chame aí! Tá ligado! Daquele jeito! Moleque maloqueiro Cheio de disposição Querendo dar pra sua coroa melhor condição Já me joguei na vida louco Em busca do cifrão Saí até e vi que aquilo era ilusão Sei que a vida é sofrida Mas não vou chorar Eu não nasci em berço de ouro, então vou buscar Esse meu sonho de menino que não é só cantar É de espalhar felicidades Por onde eu passar Mas sei que nessa vida corremos perigo São muitos sócios se passando como amigos Eu sempre atento e sem dar pé pra vacilão Tenta que não Pega a visão Eu sei que Deus a ilumina na minha trajetória E aqueles que fortaleceu eu levo na memória Vou na simplicidade Canetando a minha história Em dias de luta, em dias de glórias O sol raiou Primeiro do dia a fumaça Tempo passou E tudo nessa vida passa A camundão girou Falei que ia cantar e canter É a chave do sucesso Só música pedrada MCGS daquele jeitão Uma boa tarde Uma boa noite Canal Madly de rua Já deixa o like Já deixa o seu comentário RF3 que tá na apresentação Do Menospapo Mais Funk Vai lá no clipe Vai lá no clipe rapaziada E aí Jesse Quero fazer uma pergunta pra você Você vai responder aí pra galera aí do canal Então vamos que vamos Primeiramente Como que é seu nome? Guilherme dos Santos Guilherme dos Santos MCGS Por que Jesse? Guilherme dos Santos Guilherme dos Santos Qual que quebrada que você deu Jesse? Maria Luísa Maria Luísa Pertinho aqui Dona Leste Daquele jeito Salve salve quebrada Maria Luísa Daquele jeitão Já que é menos papo e mais funk Tem mais funk aí pra galera do canal? Tá ligado Então manda mais um Ó Positividade e fé Pra me manter de pé E mais um dia abençoado se inicia Tô atrás do meu mané Então disposa Zé Não vem querer dar palpite na minha vida Nunca me apoiou se impressionou Com o robôzão que eu saquei Eu sei É que a diabo grita Preta cor de chumbo que eu busquei Lá na NASA Talvez Não sei Mas sua filha pira Buscando a minha enquadra Arruma nada Nós joga o doc na cara Na automática A bilheta tá em dia Me libera e faz cara de placa Eu vou sentindo a quebrada Que mais tarde vai ter baile nas casinhas Chavioso e tudo ciclonado Cabelinha arrepiado e aperta Faz disfarça o olhar de brisa Olha os bico bravos O barulho do tornado Olha o barulho do tornado Olha só vai cair de dia No cara me apoiou se impressionou Com o robôzão que eu saquei Eu sei é que a diabo grita Olha esse nome Porque eu busquei lá na NASA Talvez Não sei Mas sua filha pira Só pra ficar nova Já tomei sua lupa Tá ligado né? Só pra dar essa piadinha de leve Rapaziada no canal Falando do robôzão O robôzão tá passando E você aí Já deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Certo? Quer mandar um recado aí pra galera aí? Rapaziada Rapaziada Segue lá no Instagram MCGS Real Tá ligado Tô cheio novo Tá ligado Só tem a agradecer Tem nada pra votar Mais uma nova aí Pra finalidade da minha vez Segue do robôzão de outro mundo E esse eu fui buscar Em outra direção Com carenha da preta A cor de chum Passei igual o vulto E barulhei tudão Sente a potência na minha bichuda Se toma caber ter bicho é funda Entre pequeno e ela nós puxa Porque o traque é o dom Puxa aquela suralupa Tá parecendo um imã de puta Só toma as cueca que pula E elas na cor de chum Saquei do robôzão de outro mundo E esse eu fui buscar Em outra dimensão Com carenha da preta A cor de chum Passei igual o vulto E barulhei tudão Daquele jeito Fica aqui câmera Daquele jeito Já deixa o like Deixa o comentário Mais uma medley MCGS RF3 Daquele jeito Menos papo Mais funk Joga pra cima Tchau 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 Tchau